Visto que há diferença na Itália entre se fazer um produto sozinho e comprar é muito pequena, aqui no Brasil é muito mais alta, por exemplo, essa diferença de preço, então aqui temos conveniência, por quê? Porque você pega um ajudante, digamos, forma ele, dá, ó, padrão, sempre assim, pá, 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 e de uma certa forma ele reproduz, depois, claro, acontece, como acontece com a gente que de vez em quando esquece de botar açúcar, não, esquece de, mas isso acontece também com a gente, menos vezes, não, porque a gente é mais, tenta sempre ser mais precioso, mas algumas vezes acontece que esqueci colocar aquela coisa, esqueci colocar o outro, mas mesmo assim, não, trabalhar de uma forma totalmente artesanal aqui no Brasil, é muito mais rentável, te faço um exemplo, se eu quero comprar um varegado Nutella pronto, ó, que é essa crema que se coloca em cima do sorvete, ó, que tem sabor a Nutella, se eu compro ela, pelo menos, pelo menos, uns 30 reais o quilo eu pago, pelo menos, é, dos preços que eu vou por aí é 27, 30, depois tem alguma que costa 50 reais o quilo, por exemplo, fazendo ela sozinho, gastou uns 15, 16 reais o quilo, é, são 15 reais por cada quilo, agora lembre-se que no nosso mundo até um centavo é dinheiro, não é que a gente trabalha com diamante, diz, ó, eu trabalho, vendo diamante, vendi uma peça, comprei ela, paguei 10 mil reais, faço um exemplo, vendi uma peça só, vendi por 50 mil, ganhei 40, para mim tá bom, aqui é o pinga-pinga, é o dia por dia, não, é vender muitas peças, é vender, sei lá, é 50 quilos de sorvete por dia, 60 quilos de sorvete por dia, imagine, economizando 1 real por cada quilo, 50 quilos são 50 reais por dia, economizando 1 real, um mês são 1500, um ano são 12 mil, não, quanto dá? 1500 por dose 18 mil reais, em um ano? É, pago praticamente o salário do meu funcionário, economizando 1 real, se economizo 2, não, e mais aumenta a produção e mais economizo, eu falei de 50, mas se é 60, 70, 80, 90, então por isso eu falo que no Brasil é mais conveniente trabalhar dessa forma, mais trabalhada, repito, mas a nível econômico, depois teremos um retorno maior, ou seja, com o que eu não gasto para comprar esse produto, pago o funcionário e até me sobra dinheiro, ok? e aí e aí Abertura